E essa próxima novela, como que vai ser a sua personagem? É a Bettina, ela é uma espécie de vilã, não sei se ela é vilã de fato. Que delícia! É, e ela é uma mulher, assim, bem moderna, lutou por tudo que tem, desenvolveu uma empresa sustentável junto com o noivo, desde novinhos eles trabalham e tal. E, de repente, cara, chega uma garota congelada de 1800 e sei lá quando, entendeu? Toda princesinha, toda precisa de proteção e o cara fica maluco por ela. E aí a Bettina fica furiosa. Gente, é meio Netflix, assim, a Bettina. Cara, é bem nonsense, mas é muito legal, porque os assuntos que são abordados são muito atuais, assim. Tem a coisa de valores, de política. Não é uma novela política, é uma novela que tem muito humor, mas fala muito sobre um pouco de tudo que a gente está vivendo, sabe? A novela está mudando. É, mas com menos terror, assim, menos suspense, eu acho. Você está achando que a novela está meio que mudando do tempo que você começou para agora? O roteiro e tal, o estilo. Ah, eu acho que muita coisa mudou. Mas não sei, eu acho que já tinha essas coisas bem loucas, assim, lá atrás. Não teve, imagina, Olho no Olho. É, Olho no Olho, mano. Lembra essa novela? Maravilhosa. Cara, eu amava. Trangas e Caretas. Era Patrícia de Sabri. Cubanacan. Felipe. Mesma drástica. O Fui. Nico Puig. O Nico Puig. A melhor G Magazine do mundo. Você viu a G dele? Óbvio, amor. Maravilhosa, né? Ele tinha um olho vermelho. Era vermelho e o olho azul. E o outro era o Aleph. E eu também era apaixonada por ele também, o do olho azul. Qual era o nome? Fogose, né? Felipe Fogose. Felipe Fogose. Era Felipe Fogose? É. Esse cara é Ruth. Ele é Ruth? Por que? Ah, eu não sei. É muito de antigamente. Felipe Fogose? Sabe uma coisa, Ruth? Mas é que Ruth não é muito... Ruth é uma parada raiz, assim. Sim, mas ele é o de fundo. Ele é um galã Ruth, sabe? Tipo, que eu tinha na revista. Eu tenho uma... São véi, hein? A caprisa de você ter uma entrevista com 17 anos. O quê? Que você deu entrevista como... Você queria ser cantora. Eu tenho essa entrevista. Você tem? É, ela deu uma entrevista na Capricho. Acho que você morava nos Estados Unidos, né? Eu tinha voltado. A Capricho sempre elegia umas meninas descoladas. Daí ela foi eleita descolada, assim. Descoladona. Filha de artista e tal. Ela morou nos Estados Unidos. É, tinha piso, cabelo curtinho. Tá. É. Aí eu falei, nossa, que legal essa menina, não sei o quê. Daí uns anos depois, você surgiu como atriz. Quem diria? É. Aconteceu. Mas me marcou, porque eu falei assim, olha só, ela é diferente. Ela não tem o cabelo comprido. Olha só, ela é adolescente. Não tem quantos status? Ele estava maior, na verdade, porque quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha o cabelo tipo do tamanho do... dele. Do Igor. É. Do Igor. É, você era doidinho. Era meio rockabilly, assim. Era bem lindo. Quantos status você tem? Ai, não sei. Entre 23 e 27. Mas a primeira foi escondida do seu pai? Não. Não, foi de boa. Foi super de boa. Mas ela tomou isso, porque é da hora, né? Mas ela é folk rock, ó. É.